Minha talibã Minha talibã O queMC Se você ta cair vai caindo Então vai Henato Vou TC Eita Não, não acreditam mano Acredito mano Acredito Mano Braga Braga, braga, braga! Tome! Joga taco, joga taco! Abaixa taco, pra bater, abaixa! Não, você tem mulher! Aaaaah! Se bater não, já foi! Vem, vem! Vem, Badão! Vem, Badão! Vem, Badão! Vem, Badão! Vem, Badão! Que pariu, véi! Tome, Badão! Baze! 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 Tome, Badão! Baze! Baze, caralho! Mane, caralho! Ah, caralho! Aaaaaah, óh, 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 óh! A gente ajuda aí! A gente ajuda aí! Ôh, Serval! Serval! Serval, Calma! A gente só tem banho! Bora, bara! Zero! Fica no meio! Badão, fica no meio! O Badão! Eu não consigo me mexer! Não! Eu não consigo mexer! Não! Eu não acredito em Que se você falou. Eu não consigo me mexer! Não da puta! Bota! Bota! Filha puta, cara! Para, porra! Para, porra! Para! Você fez isso, seu demônio? Sai! 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 Desgraça! Tem um cara do outro lado, Renato! Tem um cara do outro lado! Ai, rapaz! Fez a curva, mané! Me ajuda, me ajuda! Ai, porra! Não valeu! Valeu sim, para de chorar! Para de chorar! Para de chorar! Calma aí! Calma aí, calma aí! Aí, vai da merda! Vai da merda! Chuvau! 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 Você tá muito! Vem cá! Caralho! 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 Me aviso agora, vai, baixa aí! Meu Deus do céu! De costa, porra! Me pera de frente! Me pera de frente aqui, ó! Isso aí, não! Não tem necessidade, é saldo! 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 Não tem necessidade! Pela... Senão a gente passa muita burbinha! É, a gente é gamer! A gente é gamer! É verdade, nós temos até canal de gamers no Youtube! Exato! Exatamente! Sai daqui! Ai ai! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Sem putaria! Bora, sem putaria aí, na moralzinha! Silvão! É... Tá, vamo lá, sem putaria, hein! Sem putaria! Ah, na moral, não confio no Silvão não, esse velho é safado! Ai, na moral... Ah, não, 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 não! Só faltou ele mesmo, né moço? Boa! Boa, garoto! Isso! Aê! Agora pega o checkpoint, pelo amor de Deus! Caraca! Chequei! Ah, boa! Chequei! Ah, cair! Agora tudo bem! Agora você tá no checkpoint! Ah! Joguei os dois! Joguei os dois! Joguei os dois! Pula lá embaixo, ia ficar putaça! Vai! Pula dois de uma vez, rap! Pula! Peraí, peraí, peraí! Filha da puta, né velho? Filha da puta, cara! Vou enfiar meu cu no seu cu! Eu vou enfiar até o fundo que você vai se encostar na sua garganta! Que nem uma mãe! Ah, eu dei um soco e ele caiu! Ah, não dá! A gente não vai passar isso nunca, velho! Puta! 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 Pula lá embaixo, velho! Você caiu sozinho, seu velho! Você caiu sozinho! Eu caiu sozinho? Já deu um soco em mim, ó! Ah, mãe! Eu vi você dando um soco, tipo! Mas não, você mata a renta! Não! O marginal, ele é baixo, mano! Ele é desgraçado, mano! Você fez aquela coisa comigo! Cheguei! Cheguei! Chegou e já foi embora! Peraí, calma aí! Ai, não! Por nada! Agora sim! Quem disse? Quem foi, mãe? Deixa eu te ensinar como é que faz pra voar! Aqui, ó! Você pega primeiro! Peraí! Calma aí! Aí você tá tendo um ataque de pulga, velho! Ele não pára! TÁ, TÁ, TÁ! Já sei! Eita, p***, vai todo mundo! Puxa que todo mundo corria! Puxa a madeira! Puxa a madeira! Puxa a madeira de baralho! Porra! Vinal! Você vai morrer, Renan! Como é que puxa a madeira? Eu não consigo controlar meu personagem! Não! É verdade! Afiado, filha da p***! Corro no Philips grau! Nossa! Seu gordo! Porra! Caralho, na moral, pegou marginal, mané. Porra! Mas cê só soco na pelanca, mané. Também não sabe voar, gente. Vem cá! Vem cá! Milagre! Eu tentei, eu não consegui, eu juro! Não! Ai, vc, eu morri! Não, 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 não! Porra, tá jogando com dois pornegos. Porra, tá jogando com dois pornegos. Calma, calma! Calma, 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 calma! Calma, 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 calma! Calma, calma! Calma, 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 calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí, ali, ali ó, vem, vem, eu não consigo te ver, velho, calma, 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 aí, me dá a mão, me dá a mão aqui, me dá a mão aqui, calma aí, calma aí, eu tô descendo, eu tô descendo, calma aí, alguém me ajuda aqui, pelo amor de Deus, eu vou cair. E o que eu quero virar? Eu tô vivo, chupa, tô vivo. Cadê a marginal? Tá escondido aqui, ó, tá escondido aqui, ó. Tome. Caralho, tá com a bagulha, tá com a bagulha. Não vai dar não, não vai dar não. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, porra! Filha da puta! Eu vou comer sua... Seu viado! Cadê você? Seu... Porra, tomei lá na bênção aqui, velho. Não dá, velho, não dá pra jogar com o Silvão, não dá pra jogar com o Silvão, velho. O picativo dele funciona de acordo com a grossura da voz. Que isso, mano? Então quanto mais grossa a voz da pessoa, mais fina a voz. Quanto mais grossa a voz, mais fina a voz também. Também. Você acha que assim ficaria mais fina? Meu Deus do céu. Meu amigo, pintinho pequeno. É, o peru de rolha. Ah, não, não! Ai, ai, ai. Nem foda se não caiu, nem foda. Ah, porra! Não dá, mané, tem que pegar uma colher. Boa, ratão. Ah, achei que você tinha morrido. Vocês estão fodidos. Tome! Tome! Não! Não! Ah, mano! Caralho! Taca bagulho, taca bagulho, taca bagulho. Taca bagulho, taca bagulho. Tocado! Taca coisa nele, taca coisa nele. Ah, porra! Taca coisa nele! Ah, taca, taca coisa, taca coisa! Ele não achou, não! Ele não achou! Vai explodir, vai explodir! Ah, porra! Ah, eu não ganhei! Porra! Porra! Que f***! Aqui, ó! É verdade, escrava! O marginal tá em cima do teto, literalmente! Rato! Não! Ô, rato! Para! Rato! Para! Para! Peguei teu chapéu, mano! Boa, na moral! Bota aqui, bota aqui! Pode pegar esse lixo aqui? Para! 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 Respeita! Aê! Consegui! Quebrou a porra toda, ó! Sou corriguinho! Vem cá, Silvão! Vamo dançar! Vamo dançar um tango! Vamo dançar um tango! Vamo dançar um tango! Vem cá! Peraí, tem um cara aqui! Peraí! É mesmo! Viva! 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 Ai meu deus! Nossa! Nossa! Eu não acredito! Ele ouviu, hein! Ele tá na live! Ele foi desesperado! Ele tá na live! Tem maior cara de que tá na live! Esse chapéu aqui, Diogo! Ué! O chapéu é meu, mané! Deixa meu chapéu aí! Me larga! Me larga, filha de f... O chapéu é seu esse chapéu aqui? É meu! É meu! É meu! Ah, mano! Ele tá pegando a rola no meu chapéu, mano! É seu esse chapéu aqui, ratão? Não, não, não! Vai! É seu esse chapéu aqui? É meu! Cadê pra ele? Vou devolver pra você aí, ó! Peguei lá! Segura! Se eu coloco as mãos no chapéu, mano! Ele foi balada! Peguei lá! Ele ia se xingar, seu cenas! Se eu coloco! Filma! 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 Ninguém de ninguém! Todo mundo nu! O que essa puta merda! Na moral, estão os caras focando meus dois bonecos aqui? Me puxa, me puxa, me puxa, me puxa, me puxa, vai, me puxa, me puxa, me puxa, me puxa. Calma aí, calma aí, calma aí, vou levantar aqui pra você. Eu vou te ajudar, anta porra. Sai daí, sai daí os dois. A gente é cavaleiro do zodíaco, meu irmão. Vai ter que subir as casas aí, ó. Cheguei porra Ae roda de hardcore Vai vamo A gente tem muito tempo pra chegar lá Tem não Tem Quem vai vir aqui comigo? Não Não rato Puta que pariu Marginal caiu Velho filha da puta Porra Ele bateu em mim Ele bateu em mim também Eu? A minha vó Ah velho Você caiu É você tem que ir bem no meio Agora vai Ai Bagulho dificil da porra velho Nem fazendo Opa Valeu otários Ai que fusão Nem ficou pra trás da bagunça Mentira Mentira Mano Mano É Epic Mas